O Internacional hoje realizou a sua última atividade no CT Parque Gigante. No vídeo de hoje eu quero te contar exatamente dos bastidores dessa situação. Quero te falar também sobre a polêmica envolvendo o Gigantinho e a sua reforma que foi pauta no dia de hoje. E tipo também te falar sobre dois jogadores, um, Yerrimina, que foi o pedido do técnico Eduardo Cudê no começo da temporada e que agora pode pintar no Inter na metade do ano. E quero te falar também sobre o meia Roberto Pereira da Udinese, no qual o Inter tentou na metade do ano passado e é um jogador que agora vai ficar livre no mercado. Quero te falar se o Inter ainda tem interesse na contratação desse jogador. Então só antes de começar esse vídeo, foda a vinheta. Boa noite, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Eu já fiz esse vídeo, né? Saiu à tarde, mas muitos perceberam, se assistiram, que tinha ficado sem áudio. Então agora eu estou refazendo esse vídeo, mas agora é com áudio depois de ter visto que o vídeo acabou o outro dando problema. Mas começando agora sim para falar sobre as informações do Internacional agora com todo mundo escutando, Eu quero te falar aqui sobre as novidades do treino dessa quarta-feira que aconteceu pela manhã. O Inter que já está no Equador, já está em Manta no Equador e tem dois jogadores, que é o Fernando e também o Lucas Alário, tá bom? O técnico Eduardo Cudê que vai trazer algumas novidades em relação ao time que perdeu por 1x0 contra o Atlético Paranaense, tá? O time que deve ir a campo, deve ter Rocher no gol. Aí a novidade na lateral direita que é a presença do Igor Gomes. Uma dupla de zaga com Gabriel Mercado e Robert Renan. Na lateral esquerda o Alexandre Bernabéi. O meio de campo com a volta do Thiago Maia junto com o Bruno Gomes. Abertos, Gustavo Prado e Wesley. Na frente o Borré e o Maurício jogando ali com uma espécie de um meio armador ali atrás do Borré. Esse é o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá? Sobre os jogadores lesionados, né? Além do Lucas Alário, do Fernando que eu já te falei. Os outros, Arangues, Enervalense, Alain Patrick e Johan. Jogadores que ainda vão seguir de fora não estão à disposição para esse jogo ainda da quinta-feira, tá bom? Em relação a novidade e relacionados também nenhuma novidade em relação ao mesmo time que foi relacionado, né? Ao mesmo plantel que foi relacionado contra o Atlético Paranaense, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer agora é para te falar sobre uma pauta que foi muito polêmica no dia de hoje. Que é sobre a reforma do Gigantinho, né? E como que o Inter está tratando essa situação. O Gigantinho é algo que o Inter já teve diversas ideias. Primeiramente tentou fazer igual fez com o Estado de Beira-Rio, né? Que era dar uma concessão igual o Inter fez, por exemplo, para abril. Mas até chegou a receber algumas propostas. Mas na visão do Inter e do Conselho Deliberativo nenhuma proposta foi interessante. E agora o Inter está finalizando os detalhes para ter uma reforma do Gigantinho com custos próprios. Eu explico entre aspas por que custos próprios. Primeiro o Inter orçou que para reformar o Gigantinho, deixar da maneira ideal que o Inter quer, o Inter vai gastar algo em torno de 20 milhões de reais. Além disso, o Inter entende que esses 20 milhões de reais, e aí as informações que a gente tem, primeiramente trazidas pela Rádio Gaúcha aqui, vão ter parceiros que vão ajudar a pagar esses 20 milhões de reais, esses valores da reforma. E o Inter vai conseguir, a partir daí, até mesmo pensar em vender o name rights do Gigantinho. O que é o name rights? É o nome, a marca Gigantinho, né? Assim como tem os estádios, por exemplo, o Neokimic Arena, o estádio do Corinthians, Morumbis, o Morumbi, a Liga Arena, o estádio do Atlético Paranaense, que era a antiga arena do Atlético Paranaense, enfim, que agora virou a Liga Arena. Uma série de exemplos que a gente pode citar, a Arena MRV, no caso do Atlético também. O Inter pensa em fazer isso, por exemplo, também com o Gigantinho e vender o name rights. Por exemplo, o nome da empresa? Gigantinho. Por exemplo, Banrisul, Gigantinho. Então o Inter pensa em monetizar também dessa forma, mas a ideia, nesse momento, em fazer e reformar o Gigantinho com custos próprios, é realmente para o Inter, lá na frente, por exemplo, com shows, com tudo que fizer dentro, com todos os eventos que fizer dentro do Gigantinho, ter 100% do lucro, diferente do que acontece hoje, por exemplo, no estádio de Beira Rio, onde, por exemplo, em shows, essas coisas, o Inter acaba não conseguindo, por exemplo, ter receita, tá bom? Mas esse é algo que nesse momento está sendo tratado dentro dos bastidores, mas realmente é uma possibilidade que vem sendo tratada essa reforma do estádio, do estádio não, né? Mas dentro do Gigantinho, do ginásio, mas é uma polêmica que vem acontecendo, mas o Inter está finalizando detalhes, esses detalhes vão ser levados depois para o Conselho Deliberativo, e aí, obviamente, o Conselho Deliberativo vai decidir o que vai fazer, se vai realmente querer usar esse projeto da direção do Internacional, ou se vai para outro projeto, mas o fato é que esse projeto, com custo de 20 milhões de reais, com recursos próprios, tendo uma série de parceiros, que depois pode monetizar muito mais, é algo que já está sendo tratado há bastante tempo, e é a tendência do que deve acontecer. Você deve deixar nos comentários aqui a tua opinião sobre essa situação. Outra coisa também que eu quero te falar, é sobre dois jogadores nesse momento que podem pintar no Inter na metade do ano. O primeiro deles é o Henry Mina, meio zagueiro colombiano, todo mundo lembra do Mina, enfim. O Inter tentou ele no começo da temporada, foi impedido do técnico Eduardo Cudê, acabou não vindo, veio o Robert Yanan, todo mundo lembra. E agora com nove estrangeiros, o Inter tendo a possibilidade de liberar o Hugo Malo na metade do ano, que tem contrato terminando, o Inter não procurou ele para uma renovação, pode ser que realmente termine o contrato dele, e o Inter não renove, e aí abre uma nova vaga de estrangeiro, o Mina poderia ser essa possibilidade. E o próprio empresário do Mina confirmou esse interesse do Inter, e essa possibilidade dele vir para o Internacional na metade do ano, ou retornar, enfim, para o futebol brasileiro. Ele vai sair do Cagli, que é o time onde ele está na Itália, não se adaptou por dar, o Mina vem com uma série de históricos de lesão, há bastante tempo ele não consegue firmar, desde o Everton na Inglaterra, que foi o único, último clube mesmo, que ele jogou muitas partidas, depois que ele saiu do Everton, foi para a Itália, não conseguiu se adaptar, teve um histórico de lesão, muitas, muitas lesões, parou de ser convocado da seleção colombiana, e agora surge essa possibilidade de ele retornar ao futebol brasileiro. E é uma possibilidade, nesse momento, que vem sendo tratado dentro do estádio de Brasil, porque é aquele jogador que seria uma oportunidade de mercado, um cara que viria sem custos ao Internacional, óbvio, dependendo do salário, é que o Mina pedisse para o Inter, mas realmente é uma possibilidade de o Inter contratar esse jogador. O outro, é um cara que, na minha opinião, se tivesse vindo, o Inter teria sido campeão da Libertadores, que é Roberto Pereira, jogador da Udinese, é um atleta que é capitão por lá, quase veio na metade do ano passado para o Inter, naquela época que ainda dava para contratar, estava em meio às quartas de finais da Libertadores, um pouquinho antes de começar ainda, as quartas contra o Bolívar, que foi aquele mesmo tempo ali, quando o Inter contrata o Gumalo, contrata o Bruno Henrique, ele faz as últimas contratações pensando realmente na Libertadores, mas é um jogador que, naquele momento, a família dele optou em continuar por mais um ano na Udinese, e agora, eles decidiram que eles vão sair da Itália, e aí podem voltar ao futebol brasileiro. Dito isso, o Inter surge com a possibilidade, porque já foi um time que ano passado tentou eles, tentou ele, na verdade, o Palmeiras também foi um clube que ano passado tentou ele, mas agora acho muito difícil, isso porque o Palmeiras contratou o Felipe Anderson, que deve, inclusive, chegar na metade do ano. Então, se o Inter se interessar muito por esse jogador, a gente sabe que o mercado dentro da Argentina, que é onde o Roberto Pereira, por exemplo, é um argentino, jogou a Copa do Mundo, é um cara que tem muito mercado na Argentina, mas, tirando a Argentina, o Inter, sim, pode ser uma possibilidade para ele, até mesmo para ele, chegar aí na parte final da carreira, mas ainda disputando grandes coisas, por exemplo, aproximando com o Libertadores, mas até sendo um brasileirão, Copa do Brasil, também com a vó sul-americana, obviamente, se o Inter estiver ainda em todas essas competições, a metade do ano, mas é uma possibilidade também, o cara na mesma questão do Mundo, o cara que viria também de maneira gratuita, apenas pelo salário, e também um belo jogador, um cara que já ganhou bastante coisa na carreira, seria também um bom reforço para o Internacional, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, volto logo mais essas informações, um abraço, valeu, falou e foi! Tchau!